Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o Júlio TVC É segunda-feira dia oficial de Fala da Vida Aleia, boa tarde amiga Mari Boa tarde amiga Tati, boa tarde toda a nossa audiência, nosso dia ficou até feliz Ah é? É uma das formas da gente, né, se parecer, voltar pra fora É porque assim, entretenimento é isso, a casa é sua, é isso, é levar diversão, informação, divertir, né Com certeza E aí assim, quando a gente faz uma fofoquinha, a gente junta tudo, né, tem uma informação ali Tem uma informação, tem a participação das pessoas Tem uma pitadinha ali de pimentinha, né, tem um quê de fofo? Um toque de amor Um toque de amor, né, tem um pitaquinho, né Com certeza Mas tudo preservando a informação, porque é o que a gente mais quer levar ao contrário A gente preza, né É o que a gente preza, né Exatamente Bom amiga, e hoje quero começar com pós-BBB Antigamente, eu sei que você não é do mundo de Big Brother Não, detesto Mas assim, você já ouviu falar o que as pessoas viravam após sair do BBB? De profissão? Isso Deixa eu pensar O que elas faziam? Bom, tem gente aí que fizeram depois, quando saíram da casa Isso Ó, tivemos a Grazi Massafera, que deu certo na TV Sim Virou atriz, tal, apresentadora Sabrina Sato, que também foi dando bem no caminho aí da TV Acabou, né Acabou os bons casos de sucesso O que eu me lembro também é isso Mas olha, ultimamente Quem virou empresária? O alemão O alemão virou empresário Do quê? De que ramo? Não sei Não sei também De sandras brancas Não, e ainda recordando o alemão, era um milhão, né Ou era 500 mil ainda Não era nem, não era um milhão e meio não Mas enfim, o que eu quero trazer pro pessoal que tá em casa hoje É que antigamente, fazendo uma pesquisa lá Quando o pessoal saía do Big Brother A maioria virava DJ, né Ia pra TV e tudo mais Hoje em dia não é isso não Não? O que as pessoas fazem é harmonização facial Ah, é? Nossa senhora Tá no contrato com a emissora, né Tá no contrato Saiu da casa, tem que fazer uma harmonização Por que você tá falando isso? Tô falando do Eliezer Ele que é um dos participantes do último Big Brother Brasil Inclusive eu trouxe até imagens da harmonização facial que ele fez E olha a diferença, amiga A diferença é de um ano Não Maio de 2021 Maio de 2022 Maio de 2022 Ele é o quê? Na verdade ele já foi modelo, né A formação eu não sei Mas ele já trabalhou como modelo É o famoso quem, né? Ele era pipoca? Ele era pipoca Ah tá, por isso que a gente não sabe quem era Ele era pipoca? Mas produção, pode passar mais fotos Olha a diferença Engraçado que de 2020 pra cá Todo mundo tem feito isso A Gabi Martins Se eu não me engano ela foi participante do BBB21 A Gabi é aquela loira É Nós vamos falar inclusive dela hoje Olha Mas enfim É isso que o pessoal pós BBB tem feito Você tem vontade, amiga? Amiga Eu sou muito do natural Eu tenho medo, na verdade E eu não gosto de passar dor Por quê? É, dor não é comigo Se você falar que vai doer, eu não faço Vai doer um pouquinho, eu não faço Então eu não sei Mas a harmonização, pelo menos no caso do Eliezer Foi bem proveitosa Bem a favor Ficou bonito Ficou muito bonito Realçou a beleza dele Sim, deu uma diferença muito positiva, né? Mas tem gente que não Que erra na mão, né? Não é muito bom não Tem gente que empolga, né? Tipo a Anitta Pois é Ah não, mas a Anitta ainda gosto Mas assim, algumas fotos dela eu gosto de quando ela era normal Normal? Agora ela é normal Sem nada Sem nenhuma harmonização Não, Natura, exatamente Segundo a fofoca do dia, também sobre Big Brother? Não, tem nada a ver Não, essa é sobre crushes, né? O novo A Fire de Murilo Rufi, que é uma médica Quem é Murilo Rufi? Murilo Rufi é cantor de sertanejo E ele é ex-marido, namorado de Marília Mendonça Ah, nós falamos dele semana passada Sim, exatamente Ele tava com o Mayari Maraíza gravando seu DVD na semana passada Sim Mas esse ano, esse ano não Essa semana saiu o babado, né? O boato, na verdade, de que ele estava, assim, com um novo relacionamento Ele diz que está Maravilhosa Maravilhosa Ela é uma médica A Nicole, se eu não me engano, o nome dela Deixa eu só confirmar aqui É... Muito bonita Está mais pra modelo do que pra médica Pois é, e ela já foi modelo também Que é a Nicole E ela, com isso, com essa repercussão Com essa notícia de que eles estão juntos Murilo falou que ele está conhecendo ela melhor Ela também conhecendo ele Mas só nessa... Acho que isso foi falado na sexta-feira, amiga Então tivemos sexta, sábado e domingo Ela ganhou 20 mil seguidores Você tá na lista? Não Não Ainda não Assim, por mais que Marília Quando faleceu, ele já tinha rompido o relacionamento Ele é o pai do filho Ele é o pai do Léo Aham Eu shipava muito eles, né? E eu tinha convicção de que eles iriam voltar E ele também sofreu muito após, né? Com o ocorrido Então... Ainda não sou a seguidora dela Mas a vida tá seguindo É, não, eu sei que vida que segue Mas demora um pouquinho, sabe? Vamos ver quanto tempo dura É Conforme for, a gente se rende a esse casal Exato Porque ultimamente, né? Uma semana, dois meses Pronto Um ano, acabou Aí já, muita efemeridade Pois é Certo Quem é Rodrigo? Que é o nosso terceiro assunto Vamos falar de Rodrigo Simas? Rodrigo Simas Ah, da família Simas Exatamente A notícia é de que após 10 anos de contrato com a Rede Globo Ele cancelou o contrato, não faz mais parte da Globo Nossa, rebelde Não, mas assim, não é um adeus Ele diz que é um até logo Até breve É, um até breve Porque ali foi onde foi as portas, né? Porta de entrada pra ele Como os irmãos também que são atores, trabalham no mesmo ramo Mas ele tá saindo, amiga, para uma... Tá cogitando aí trabalhar na HBO E, que é uma plataforma de streaming, né? Mas também que ainda tem... Ele fala desse até logo Porque ele também tem um material, um trabalho pra soltar na Globoplay Hum... Com essa imagem você se recorda, né? Que é o famoso... Ainda bem que nós estamos na TV e o A Casa Sua não é transmitido na rádio Porque as pessoas não iriam saber quem é Givaldo Não, mas pra quem está em casa que também não sabe Dá pra gente falar Não tá associando muito Vamos lá É o famoso mendigo que criou toda aquela repercussão Que ficou com a mulher de um personal Mas o que eu quero trazer é o seguinte Havia um boato de que ele estava sendo cogitado para participar da próxima edição de A Fazenda Meu Deus Mas era só um boato mesmo Porque A Fazenda já desmentiu Ele quer estar em todas, né? Eu não sei quem que solta essas coisas dele Tá em todas, até no Tinder É, não, Tinder Beijando não sei o que De férias com o ex Não, daqui a pouco se duvidar vai estar no Big Brother Ai, meu Deus Não sei, não Pra encerrar, última fofoca Pra encerrar, quero encerrar com o José Loreto e a Gabi Martins Que é o que eu falei no início Eles estavam aí respondendo os internautas Porque eles ficaram Só que, gente, ela namorava com o Thierry, lembra? Não Não conhece o Thierry? Não lembro Ele é um cantor Desde o tempo da casa Lembra da música Rita? Oh, Rita Sim Não tem como não saber, né? É ele Ele canta Rita Ele namorava a Gabi desde o ano passado Após, não Depois de um tempo que ela saiu do Big Brother Mas, enfim, os dois estavam juntos Separaram, voltaram Só que eles terminaram em fevereiro desse ano Que eu não estava sabendo também E, do nada, saiu uma conversa de que Gabi tinha ficado com o José Loreto Que é um dos protagonistas aí de Pantanal Quem é José Loreto? Pra quem não lembra Por favor, produção, pode colocar as imagens Este é José Loreto Foi, essa é Gabi, ex-BBB Nossa, ela tá diferente nessa foto Tá vendo a harmonização facial? Outra pessoa A harmonização facial tá aí nessa pessoa Eu lembro dela Completamente diferente Sim Big Brother, ela tava com outra cara Só um parênteses, falando de harmonização facial Se ela se sente bem, ok Tá tudo certo Mas que ela tá muito diferente Ela tá muito diferente Eu lembro dela sim É, eu também Aquela foto anterior Mas agora, voltando aqui para a José Loreto Babado de namoro, e aí? Não estão namorando Mas ficaram Ficaram Só que daí começaram, por exemplo Saiu o boato nas redes sociais Começaram a negar aí o fato Até que José Loreto falou assim Não, não vou deixar ela na mão Já que ela colocou nos stories, né? Teve uma vez que ela postou Então vou falar Eles ficaram sim Não estão juntos Porém ficaram Mas eu fiquei chocada Porque como tudo aconteceu muito rápido Inclusive, voltando no... É o tempo de um story 15 segundos Não, é E foi E pronto A catraca já girou Mas também quero falar do Tia Rick Que é o ex dela Sim Que beijou ontem Na dança dos famosos Beijou a sua professora de dança Que até então estava assim Camuflado Tá ficando com alguém ou não tá? E ontem ele soltou Foi um beijão na dança dos famosos Eu achei que fazia parte da coreografia Então eu também Uma coisa mais artística É Não Não Tem sentimento Tem um sentimento ali Bafão Pois é, menina Tudo muito rápido, né? Mas enfim Tudo muito rápido Assim como a casa sua Que já está no fim Que já está no fim Tchau 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 Tchau